Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal e hoje o primeiro vídeo gravado com o iPhone 13 Pro Max, pessoal. Essa daqui é a qualidade do iPhone 13 Pro Max, o negócio, cara, tá animal. E pessoal, depois de muitas dúvidas nos comentários aí, né, o pessoal tava tendo algum problema com esse fone 12 da JBL, lá da Shopee. Não é JBL, só os tentam assim, mas é o fone 12, fonezinho baratinho lá, que é que um lado não estava se conectando ao outro, né? É como se um lado não estivesse conversando com o outro. Então, depois de algumas pesquisas e tal, né, eu acredito que possa ter encontrado uma possível solução para isso. Uma solução bem simples, inclusive. Primeiro de tudo, pessoal, né, sabe que a gente não fica de enrolação aqui, mas já se inscreva aí, deixa o like, pessoal. E eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp aí na descrição, que vai ter o sorteio, talvez de um fone melhor que esse daqui, com certeza, assim que o canal chegar a 5 mil inscritos, beleza? Então, já entra no grupo aí, é só aguardar lá, assim que for o dia do sorteio, eu vou avisar, não é um grupo que só fica mandando muita coisa, então não vai atrapalhar o seu telefone. Mas vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, você retira os fones da case, retira os fones da case, coloca eles no ouvido normal, e você vai pressionar ambos os lados. Beleza, pressionando ambos os lados, eles vão aí, pessoal. Agora que os fones desligaram, você vai pegar a case aqui, devolver eles na própria case. Já coloquei errado, sempre coloquei errado. Devolver eles aqui na case, beleza? Desse aguarda, 5 segundinhos. Pá, ali. É o tempo de dar aí, descer aí, se inscrever no canal, deixar um like aí, pessoal, rapidão. Vamos ajudar aí, 5 mil inscritos, pessoal. Vai ter sorteio aí. Pô, pode até ser um fone desse daqui, ó. Se é a hipótese da Shopee lá, pô. Fonão bala. Vamos lá. Pronto. Depois de retirar daqui, pega eles, já pode levar eles aqui até a sua orelha, e aguardar que eles ligarem. Liga o Bluetooth, o seu celular, tanto o Android quanto o iPhone, não muda nada. Olha lá. Já tá conectando. E 12. Conectado, 90% da bateria. E dos dois lados, pessoal. Vamos abrir aqui, eu não tenho música, mas eu tenho alguns vídeos do canal aqui. Funcionando perfeitinho os dois lados, pessoal. Então, vamos lá. Passo a passo. Primeiro de tudo. É, retira os fones da case, coloca na sua orelha, nos dois lados. Pressiona os dois lados dele, da parte touch, né, que é a parte de cima ali. Eles vão dar power off. Desligou. Leva eles na case. Espera alguns segundinhos ali. Retira eles, coloca no ouvido. Se eles não ligaram automaticamente, é só pressionar aqui e liga. Já vai aparecer power on. E vem aqui no seu telefone, tanto o Android quanto o iPhone. Liga o Bluetooth e conecta ele. Vai estar os dois lados funcionando perfeitamente, pessoal. Qualquer outra dúvida, deixe nos comentários aí. Vai estar o grupo do WhatsApp, também serve pra tirar dúvida. Eu tô lá o dia todo. Não tem problema, independente do horário. Eu vou responder aqui nos comentários também. Às vezes demora aí 30 minutos, máximo uma hora. Mas é porque eu tô trabalhando. Mas eu respondo, não deixo ninguém na mão, pessoal. Beleza? Então, conte sempre comigo. Deixa o like, se inscreva no canal. Eu vou ajudar o canal a continuar crescendo, pessoal. Beleza? Tamo junto. Valeu.